A seleção brasileira feminina está na final dos Jogos Olímpicos, e como muitos de vocês já sabem, isso gerou muita discussão na internet. Houve um momento em que o Neto afirmou que a seleção feminina deveria ter o mesmo nível de exigência que a masculina. E logo, isso gerou bastante polêmica na época. Agora parece que há uma comparação entre a seleção feminina e a masculina, com pedidos que para Marta fique no banco. A mídia está debatendo bastante sobre isso. Como vocês sabem, as feministas estão loucas. A mídia maravilhosa, como Thaís Matos, por exemplo, que ficou emocionada com a classificação, gerou uma série de reações das redes sociais. Eu já vou mostrar agora para vocês, já sapeca o dedo no like. Ouro, compulsivamente, e ela tem seis bolas de ouro, e ela pode e deve, mas não é a Marta. Não é a Marta o Brasil, não é a Marta a jogadora que ia ganhar o título. Nesse momento, não. Você poderia fazer com que ela fosse importante, mas não foi. Nessa Copa não foi. E as jogadoras mais jovens pipocaram. A Jamaica foi para a Copa do Mundo, na Austrália, de vaquinha. Fizeram vaquinha. Não tomou um gol. Um gol. E a seleção brasileira teve de tudo. Camisa. Tudo que tem que ter. Que deveria ter. E que não tinha. Teve. Não pode chorar em coletiva antes do jogo. Não dá para ficar brincando com gente que vai lá de patrocinador para ficar fazendo um joguinho. Não pode. Copa do Mundo é Copa do Mundo. São sete jogos. Não teve força. Não teve personalidade. Continuaram com uma técnica fraca. Eu sempre falei isso aqui. Tem que ser o Arthur Elias. Muitos adjetivos no futebol, muitas vezes, de épico, histórico. Hoje, acho que cabe. Sinceramente, sem medo de exagerar, para mim, a gente está diante de uma das maiores vitórias da história do futebol brasileiro. De uma forma geral. Por tudo que representa. Mais do que a atual campeã do mundo. Ela é a base do principal time de futebol do mundo. No momento que está sendo o protagonista. No momento que a gente fala muito desse Barcelona. Por tudo que representa. O Brasil amassou esse time. E para piorar, hoje o Neto ficou pistola com o Thiago Leif. Se liga só. A postagem de todos, tá? Cazé TV, foi mal. Postagem no Instagram, tá errado. Sport TV, tá errado. GloboSport.com, tá errado. Não é assim. Levanta a cabeça, rainha. Não, cara. Não é levanta a cabeça, rainha, pô. Foi mal. Tem que criticar. Tem que pegar no pé. Tem que cobrar mais. Ela é a camisa 10 da seleção. Os grandes erram. É porrada pra caramba. É porrada no Zidane. É porrada no Neymar. É porrada entre todos os grandes quando eles erram. Mas assim, não pode ser esse café com leitismo. Isso só atrasa nosso desenvolvimento. Esquece de novo apoio, dinheiro, patrocínio. Tô falando cabeça de atleta. Aqueles caras que você fala, meu, que cabeça é essa? É, Michael Phelps, Cesar Cielo, Medina. Essa mentalidade não tem nada a ver com apoio. Nem com grana. Ela é de graça. Essa a gente precisa ter. E a gente não pode contribuir pra gente não ter. A gente não pode contribuir pro choro de Ah, eu tava longe da minha família. Todo mundo tá longe da família. O chinês também tá longe da família. O americano. É difícil pro americano. É difícil pro japonês. É difícil pro chinês. Então tem coisa que tudo bem. É grana, é apoio, é estrutura. Mas tem outra que é de graça. E que a gente não pode misturar. A gente precisa cobrar essa aí. E eu concordo plenamente com o Thiago Leif. Mas em seguida o Neto falou que o Thiago Leif tá errado. Se liga só. É que na época do Pelé não tinha isso. Porque senão ele seria 35 vezes. Ele seria 40 vezes. Cês acham aí que o Pelé ainda não é o maior do mundo. Mas queria falar que a Marta... Como é que vai passar pano? Que passar pano pra Marta, meu irmão? A gente tem que ficar de joelhos e agradecer a Marta. Por tudo que ela fez. Vocês hoje... Vocês comentarizam hoje. Deixa eu falar uma coisa pra você. Cês tem que entender como é que é a bola. Ela é redonda, ó. Redondinha. Pra vocês todos, jovens aí, que cês tão comentando. Que a Marta é a Marta. E na moral, na minha opinião, o Neto só quer tumultuar. Mas e aí? O que vocês acharam desse furdunço? Comente aqui embaixo que eu quero saber muito a opinião de vocês. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho